Gente, muito bom. Vou direto para o nosso próximo caso. É um caso brasileiro maravilhoso também. E que usou, é engraçado, como a gente, quando olha o processo da Novartis, a gente viu que o festival teve um grande lançamento, o festival de curiosidade, foi algo muito importante. Então, o nosso próximo caso é um outro caso real, fruto da parceria da Globo, a Globo, tem uma explicação que eu deveria falar, mas é a Globo, e a Nantes, que é a nossa agência aqui, é uma das organizadoras. E a Nantes tem muito isso de transformar um evento corporativo que acontece num dia, uma convenção, numa jornada de aprendizado. E a gente trabalhou Nantes, Globo e Novi nesse olhar para transformar. Para contar isso, eu vou convidar duas pessoas corajosas. Primeiro, a Marília Senne, que me ligou um dia e falou assim, a gente precisa falar de cultura de um jeito diferente. E o Rodrigo, que é um dos fundadores da Nantes, para contar um pouquinho como é que foi esse projeto e como é que ele parou de pé. Então, chamar a Marília e o Rodrigo. Muito bem, que bom ver vocês. Gente, esses fundos são tão mais bonitos que os meus, né? O do Rodrigo. Rodrigo, onde você está nesse momento? Estou em Estocolmo, senhor Conrado. Eu estou com inveja de você dividir no palco com a senhora da Débia. E era para eu estar junto com vocês aí também. Era para eu estar junto. O Rodrigo, para quem não sabe, ele tirou um mini sabático trabalhando com a família enquanto os filhos deles permitem viajar. A gente está falando de aprendizado. É bom demais poder fazer isso. E, Marília, o teu fundo está quase tão bonito quanto o do Austin, né? Está lindo. Ela também é artista, música. Quantas músicas a gente está descobrindo hoje. Pessoal, bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito bom. Gente, a bola é com vocês. Pedir para vocês começarem se descrevendo e depois contar esse caso para a gente. Maravilha. Vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou uma paulista, radicada no Rio há 11 anos, amante de viagens, de música, gatos, de bons momentos com família e amigos. Esposa de um baiano arretado, que traz um pouco de caos aqui no meu mundo mais organizado. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanho escuro, tenho 1,59m, estou usando uma blusa preta, maquiagem leve, brincos prateados. Eu estou na Globo há cinco anos e há dois anos e meio nesse mega desafio da transformação cultural da empresa. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e compartilhar esse case do qual eu tenho imenso orgulho e carinho. Boa! E eu sou o Rodrigo. Eu estou aqui em Estocolmo, estou entendendo também. Aliás, Conrado e Débora, você sabe que acabei de ser da Finlândia, que é o lugar que tem a educação básica mais bacana do mundo ali. Depois, esse é outro assunto, mas eu aprendi um monte lá também. Mas, basicamente, eu sou branco, estou vestindo careca, uma barba também ficando branquinha, estou com uma camiseta preta e uma blusa preta também. E estou aqui no fundo de um hotel aqui. Mas, então, vamos começar. Às vezes, esse é um case muito legal, acho que tem um monte de coisa bacana aqui e fora da caixa. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer a coragem, Maria, da Globo, de ter colocado uma coisa tão maluquete. Então, depois vocês vão conhecer aqui por que foi maluquete assim e maluquete do bem. Mas, antes de entrar nisso, Marília, vamos entender, conta para a gente um pouquinho esse contexto. A gente escuta um monte de coisa de Globo, né? É engraçado, quando a gente conquistou a conta da Globo, todo mundo veio comentar e veio falar porque a Globo está na nossa cabeça mesmo. Então, qual é o momento que a Globo está passando? Qual é o contexto quando você fala de cultura Globo? Pois é, né? A Globo, ela vem há alguns anos passando por mudanças impulsionadas pela transformação do mercado de mídia, né? A nova forma de consumir conteúdo, conteúdo mais específico, sobre demanda, multiplataforma e a própria revolução digital do setor. E isso trouxe uma necessidade da Globo rever seu posicionamento estratégico, né? Que tem como três principais pilares. Manter a relevância do conteúdo, né? Aquele conteúdo que emociona as pessoas, que impacta a sociedade, que é de qualidade, que é confiável. A transformação da publicidade, então, quais são as soluções que a gente consegue apresentar para aquele e um cliente, né? Soluções multiplataformas, integradas. E, por fim, a relação direta com as pessoas, né? Entender quem são os milhões de uns que assistem a Globo, o que esse cara gosta de consumir, em qual horário, em qual plataforma. E esses três pilares impulsionados aí por dados e por tecnologia. E toda essa transformação estratégica, ela demandou também uma revisão do modelo operacional. Então, hoje a gente é orientado por produtos, não mais por unidade de negócio, né? Então, a gente unificou cinco empresas do grupo e é um modelo operacional muito mais integrado. E, diante dessa transformação, a gente precisou parar, entender qual era a cultura que a gente tinha. A gente tinha, na verdade, várias, né? Porque eram diferentes empresas. Entender quais eram essas culturas, o que era predominante e revela, né? Para dar mais senso de pertencimento aos nossos colaboradores e para viabilizar a estratégia, né? Para ter cultura como, realmente, um aliado dessa transformação maior do negócio. Então, a gente partiu para uma etapa de diagnóstico com os colaboradores, líderes e não líderes, para a gente entender quem a gente era. E a gente co-construiu a cultura que a gente quer para a Globo, uma cultura que a gente vem, agora, construindo nos últimos dois anos, né? E é uma cultura muito mais colaborativa, ágil, leve, conectada. E ela é representada em nove pilares. A gente começou a disseminar essa cultura pela liderança, né? Para que eles se apropriassem, fosse exemplo da mudança. Acho que Nina e Patrícia falaram um pouco disso no case anterior. Depois, no ano passado, a gente começou a disseminar a cultura desejada para todos os colaboradores. E passada essa primeira fase de dar ciência a eles, de qual era essa cultura desejada, a gente evoluiu para uma fase de empoderar as nossas pessoas para a mudança, né? Para que elas entendam o seu papel e como cada um pode contribuir nesse movimento. E aí que entra o nosso projeto, né? A gente tinha o objetivo de reforçar o entendimento da cultura desejada, de dar ferramentas, estimular que as pessoas experimentassem na prática os novos comportamentos propostos, né? E aí, ligados a quatro pilares que a gente priorizou, que são temas mais transversais e que impulsionam, de alguma forma, os demais pilares. E a gente estava em busca de um modelo novo para fazer isso, né? Com aprendizado mais livre, com mais empoderamento, mais potente. E nessa nossa busca a gente conheceu a Nuts e a Nove, que nos propuseram um caminho que fazia muito sentido e a gente mergulhou juntos nessa coopriação, né, Rodrigo? Boa, boa. E quando, então, a Marília, né, toda a turma da Globo apresentou esse cenário para a gente, a gente falou, a gente sentou, né, Conrado, sentou a gente junto, uma série, o time da Nove, o time da Nuts, também cocriando com a Globo, a gente falou, cara, então, vamos entender. A gente tem aqui algumas premissas. Primeiro, os dois temas, né, dos nove pilares, os dois primeiros escolhidos eram fala clara, ou seja, uma fala transparente, falar o que você pensa, que é um tema para eles super fundamental e importante, e leveza. Então, cara, como você pode ser, então, mais leve, e eu acho que não só a Globo, mas o mundo precisa, né? Então, fala clara e leveza. Então, obviamente, o que a gente tinha a propor tinha que ser leve e tinha que ser muito transparente, muito fácil das pessoas entenderem. Então, essa é uma premissa. Segundo, era aberto, então, participava quem queria. Então, tinha que ser muito interessante, tinha que ser muito legal, senão, o número de inscritos, né, Marília, ia ser um fracasso, assim. Então, ainda mais no meio de tantos treinamentos, tantas coisas que existem. Beleza. E tinha que levar para casa alguma coisa. Então, a gente tinha que praticar esses dois anos, tinha que levar uma ferramenta para casa, né? Então, tinham esses três pilares que para a gente eram super, super importantes. Daí, a gente teve um grande insight, que eu acho que foi muito legal, e o Conrado, na fala dele, ali, abriu com isso, que é, poxa, se tem tanta gente querendo ir para festival, tem tanta gente, né? O South by Southwest já virou, né? Tem mais brasileiro aqui. Então, o que existe, que lógica existe por trás de um festival que faz com que as pessoas curtam tanto? E aí, a gente começou a perceber que, assim, num festival, você tem autonomia, você escolhe aquilo que você quer aprender, o que você quer escutar, o que você quer... Então, essa é uma lógica legal. Num festival, você tem surpresa, né? Então, pô, você se surpreende. O South by Southwest todo mundo conhece. Não sei se todo mundo conhece um que o Conrado desvendou, e eu fui na cola dele, que chama 99U, que acontece também em Nova York, e é muito legal. Deixou de ser tão legal, né, Conrado? Mas continua sendo muito bacana. E lá, tinha uma coisa que era muito legal, que você se surpreendia com gente que você nunca tinha ouvido falar. E você fala, cara, esse cara é incrível, essa mulher nem... Enfim, então, tem surpresa e tem muita interação. Então, autonomia, surpresa, interação. E aí, a gente falou, vamos fazer um festival, né, Marília? Vamos começando aí, na segunda-feira, com uma inspiração, trazendo coisas muito legais e trazendo... Vocês vão ver daqui a pouco, assim, um jeito muito diferente. Na terça e na quarta, a gente traz as oficinas, e a Marcele, do time da Nova, com a equipe, tocou de um jeito incrível, assim. As pessoas escolhiam as oficinas que elas iam participar, né? E na quinta-feira, a gente fechava com um recap de tudo, trazendo cases da própria Globo, o que teve, o que não teve. Então, esse foi o formato que foi muito legal. E aí, quando a gente fala também de fala clara, né, de transparência, tem uma coisa que foi muito legal, a gente trouxe para cá, não sei se todo mundo conhece, um cara que a gente adora trabalhar, que é o Murilo Gama, né? Que ele é um... Veio do mundo da comédia, né? E agora está num caminho, sei lá, mais espiritualizado, talvez. Mas é um tipo de espiritualizado com um pouco de humor também. Então, a gente trouxe o Murilo Gama, trouxe a Tânia Mujica, que também é uma facilitadora incrível. Trouxe o Danny Black, que é um músico, também tem uns sons incríveis, umas letras incríveis. E uma ideia que surgiu, só dando um exemplo para vocês, de como a gente pensou trabalhar, antes até do evento, no pré-evento, a falar clara. De trazer um vídeo, briefing do evento, onde eles estavam falando sobre o próprio evento. E o teaser que a gente usou, né, Marília, para a galera que estava assistindo, era exatamente a fala de briefing que eles estavam tendo. Eu não sei se a produção... Vocês têm aí esse briefing do evento? Se tiver, passa. É um minutinho, mas dá um pouco a vibe do que foi esse pré-evento. Vocês têm aí? A gente está falando sobre comunicação, sobre se conhecer. Isso dificulta que eles se vulnerabilizem, que estejam abertos para erros, e de dizer aquilo que eles pensam, que têm medo de entrar em discussões. E você, colaborador da Globo, foi convocado para estar trabalhando na Globo exatamente nesse momento agora de reinvenção. Tudo que tu faz, contém teu estado interno. Está aí a ponte entre o autoconhecimento e o mundo empresarial. Para um brilhante colar de palavras O que só faz pesar Às vezes o rei da língua e da água Tem saber calar Quantas palavras fortes, duvidas Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas Que já cicatrizavam bem Cheias de certeza Muito legal. Então, foi a primeira vez na nossa vida, Marília E acho que não te falei isso Que a gente usou a gravação de um briefing De uma conversa interna Como teaser para participar. Então, a coragem que vocês tiveram De abrir, de expor, de se mostrar transparente Foi muito legal. E também, parte disso, só Tem uma tela aí que eu queria te chamar também Que é uma charge A comunicação toda foi baseada em charges Com historinhas, com cenas engraçadas Que falam sobre leveza Que falam sobre fala clara Então, também essa foi uma etapa muito legal De como se leva o humor Para trazer assuntos, pilares tão importantes E aí, uma dúvida que eu tive E que eu acho que todo mundo Um monte de gente está aqui assistindo Eu acho que também tem, Marília Que eu não posso te responder Eu não posso responder Que é Como foi o processo de aprovação disso? Porque é algo tão Diferente Um festival Trazer gente que Cara, que a Globo está acostumada Depois até Você vai comentar Alguns comentários que surgiram Como que você lidou Com essa aprovação Internamente Enfim Como que você conseguiu Aprovar um troço tão diferente? Pois é, Rodrigo Acho que A primeira coisa a destacar É que toda a proposta Fez muito sentido Para a gente Porque a gente estava buscando Então A metodologia portada Do Head, Hands and Hearts Tem um pitch muito grande Com o processo de transformação cultural Com o nosso objetivo Para essa iniciativa De pessoas se conectando Com a cultura Experimentando E então vivendo ela Trazendo ela a vida Fez muito sentido também O modelo self-service De flexibilidade De autonomia De trazer essa leveza Esse protagonismo E a possibilidade De ter O coletivo de agentes Da mudança da cultura Co-criando E ajudando a gente Até mesmo na realização Ali do evento Então Isso já era Meio caminho dado Para aprovação Todo esse pitch E a outra metade Foi o elemento ali Piração Que era a parte difícil Da gente aprovar Mas a gente conseguiu Porque um A gente busca Sempre inovar Emocionar também O nosso público interno E tinha muita confiança Em quem estava Conduzindo o projeto Tanto O time Interno da Globo Quanto vocês Nossos parceiros Então Acho que isso Contribuiu Para aprovação Mantendo aqui A fala transparente Acho que o momento Colaborou também Estava todo mundo Numa loucura muito grande Então foi assim Cara Vai Só vai Faz acontecer Confiamos em vocês Vamos Então Isso Colaborou E foi Foi um gol A gente disse Foi um golaço Legal Legal E aliás Você pegou um ponto Super importante Momento maluco Todo mundo fazendo Um monte de coisa E tal E é engraçado Esse ano Eu percebi Que deu uma diminuída Mas é também Um monte de gente Está escutando Está assistindo aqui A gente Eu tenho certeza Que passa pelo mesmo ponto De um monte de treinamentos Uma agenda Super lotada E uma agência Que concorre Uma agenda Que concorre Consigo mesmo Você tem programas De diferentes áreas Acontecendo Então Também Conta um pouco Como a Globo Tenta Tenta organizar Um pouco Esse monte De agenda Que às vezes Concorre Consigo mesmo Isso é um super desafio Mesmo Eu acho que Foi fundamental O alinhamento Com o time De desenvolvimento Então mesmo O nosso festival Ele não tambe Inicialmente Do plano do ano A gente conseguiu Com muita parceria E acomodar As iniciativas Para que não houvesse Overlaping Naquela semana Do evento Então desenvolvimento Eles têm cada vez Mais agido Atuado Como um hub Para consolidar Realmente Esse grande mapa Do que está acontecendo Na organização Em termos de Iniciativas de desenvolvimento E aí Para esse ano A gente já incorporou Que a gente faz Uma próxima semana Em breve Ainda no primeiro semestre A gente já incorporou Isso no cycle plan E inclusive Pensando em como Na semana cultura Pode impulsionar Outros festivais Treinamento Nas academias Globo Então como uma coisa Pode potencializar A outra E não concorrer Por atenção Por público E um outro desafio Grande dessa questão De concorrência É a concorrência De comunicação Comunicação interna Ela é muito intensa Na Globo Principalmente Com todo o movimento De transformação Que a gente vem passando Então para isso Também foi essencial Esse alinhamento Com comunicação interna A gente teve Uma pessoa Do time de comunicação Dentro do nosso Squad do projeto Ajudou a cocriar Régua de comunicação A prever A melhor forma Melhor momento Melhor canal Também interno Para a gente comunicar E a gente também Teve a plataforma Que ajudou Como sendo Um grande hub De informações Então isso fez com que A gente conseguisse Diminuir a quantidade De e-mails De comunicação Aos colaboradores Em um lugar Que a gente podia Oferecer tudo O que ele precisava E queria saber Sobre o evento Em um único local Inclusive o ponto Onde eles se inscreviam Para cada uma Das sessões Muito legal E a gente está vendo Aqui Enquanto a gente fala Aqui a gente está vendo O vídeo O vídeo case De algum Do que vocês já viram Da plataforma Está mostrando aí Então assim A gente né Debi e Conrado No Contro do Canto A gente tem essa preocupação De sempre entregar Uma coisa que seja útil Seja a verdade absoluta Então assim Em resumo Eu acho que O que Eu acho que é legal né Marília Que a turma conheça Primeiro Existe um formato Mais legal Para você fazer O início de um projeto Começo de cultura E esse formato Pode ser por exemplo Um festival E eu estou Durando o festival Porque é isso Você consegue criar algo Que seja engajador Que seja muito legal Um outro ponto é Existe uma maneira De você engajar as pessoas Também mais criativa E mais legal Como a plataforma Que já falou Com uma comunicação Mais bem humorada Sem aquela comunicação Com cara corporativa né Então existe um jeito Então existe um jeito Mais legal De fazer isso né E aí Então E aí Até depois Viu A gente pode colocar No site Como você autorizar Um pouco desses Materiais Da agenda Enfim Mas Marília Tudo isso que a gente fez Muito legal Muito né A gente adorou Foi um projeto maravilhoso Mas a grande Pergunta é Reverberou As pessoas Curtiram Sentiu o resultado Conta pra gente Se a galera Curtiu ou não Curtiu E até o seguinte O que deu errado O que a gente aprendeu E vai aprender agora Pro Prossigo pra segunda semana Que vai acontecer daqui Daqui um tempinho né Conta pra gente Por favor A nossa avaliação Na primeira semana Ela é muito positiva E a gente sim Enxerga a oportunidade De potencializar Esse impacto Na próxima edição A gente recebeu Uma série De feedbacks positivos Inclusive uma chuva deles Enquanto estavam acontecendo Ali As atividades Das pessoas Renergizadas Inspiradas pelas palestras Emocionadas com as oficinas Animadas com as ferramentas Que conheceram Pra colocar A cultura em prática E aí como destaque Nesses pontos fortes Eu trago Essa questão Da gente trazer o tema Pra dentro do festival Então tudo que a gente fez Desde Quem a gente trouxe Os temas que a gente ia falar O cenário A nossa comunicação Então tudo isso Trouxe um fator uau Teve Um comentário Sobre o primeiro dia Que a gente fez Todo numa vibe Um cenário Mais natureza Uma vibe bem leve Teve uma pessoa Que postou Eu Vivi pra ver A Globo E quando surgiu Esse comentário A gente falou Meu Deus Será que isso é Boa ou ruim E aí a gente Foi percebendo Que não Que gerou realmente O impacto positivo Que a gente queria Surpreendeu O outro destaque Foi a flexibilidade Do modelo self-service Da pessoa Poder trilhar O aprendizado Que queria ter Também foi abordado Um pouquinho No case da Novartis Então as pessoas Podiam escolher Aquele tema Ou que ela tem forte E que quer potencializar E que ela acha Que pode contribuir mais Aquele que De repente Ela tá um pouco mais distante E quer aprender Uma forma De conseguir se desenvolver Então ela tinha liberdade De ir criando A sua aprendizagem Mesmo A sua trilha E a facilidade De inscrição Pela plataforma O fato De a gente mesclar Conteúdo e prática Também foi muito bem aceito E a conexão Que as oficinas Geraram nas pessoas Foram oficinas Que realmente tocaram E quem participou Ficou realmente Bastante Emocionado De estar lá Feliz E achou que realmente Somou e contribuiu E aí sempre Tem o aprendizado A gente gosta De compartilhar também Peguem os blocos Anotem Porque vocês Já podem Considerar Quando vocês forem Fazer o de vocês Esses inputs Então primeiro Para aumentar a decisão Sempre pensar muito bem Na época do ano Evitar os eventos Concorrentes A gente já falou Um pouco disso hoje Antecipar O save the date No nosso caso A gente pensa que A gente deveria fazer isso Três De repente quatro semanas Exatamente Porque tem muitos eventos Então a pessoa sabe Que vai ter aquele festival Já começa a blocar Alguns horários na agenda Variar um pouco mais Os horários Na primeira semana A gente acabou fazendo Tudo de manhã Mas a gente entende Que a gente tem que Aproveitar mais Os slots Que a gente tem no dia Exatamente para encaixar Nas diferencialidades Da empresa Uma empresa muito grande Com áreas Que tem realidade Muito diferentes A comunicação E o engajamento Via liderança também Acho que a gente pode Potencializar E utilizar melhor A liderança Como um caminho Para trazer Os times Para o festival Aumentar as informações Sobre cada evento A pessoa realmente Saber o que vai acontecer Naquela sessão E garantir um elementual Em todos os eventos Em todos os dias Como é que a gente Vai surpreender E emocionar Para sustentar A gente precisa Definir melhor Como é que a gente Vai fazer essa sustentação E acompanhar Os resultados Pós-festival O quanto As pessoas estão Realmente colocando Em prática O que aprenderam Então Não é orgânico A gente sentiu isso Depois que a semana Terminou Que a gente precisa De alguma forma Dar esse acompanhamento De uma forma Mais estruturada Muito bom Muito bom E olha Que legal Que delícia Fazer esse trabalho E continuar fazendo Agora Nas próximas semanas Então a gente Agradecer demais Super, super, super De coração E o Currado Você está aí Você participou Ativamente também Então se tem algum ponto Que eu esqueci De falar Não, não tenho nem o que falar Eu acho que Eu participei E na verdade Tem um momento Que eu queria Destacar E acho que a única pergunta Para a Marília Que teve um momento Que eu senti Faz um momento De verdades Agora aqui Marília Que eu senti Um pouco De receio Do time Gente, mas É esse tipo De exposição Nos workshops Mesmo Teve um momento Antes de vocês Pularem de cabeça Que eu senti Que eu senti Um friozinho Na barriga Primeiro É verdade Essa sensação E depois O que você pode falar Para os outros RHs Que estão aqui E que vão eventualmente Passar por essa experiência De putz Eu sei um caminho Até não sei se eu acredito Não ter esse caminho Mas tem um caminho novo Aqui que ele é diferente E que eu vou ter que me arriscar Teve esse momento Um pouco De meu Deus É isso mesmo E como é que foi Esse processo Teve super A primeira reunião Eu saí quase que bugada No pedaço Conta o que você achou Eu falei Não consigo Volto depois É verdade É muito mais da tarde Para mim Mas acho que tem Várias coisas envolvidas Acho que um pouco Tem um pouco Até do que a gente Está trabalhando De mudança cultural A gente tem Assim Um ponto Que é Você assumir riscos E aceitar o erro Que é um ponto Que a gente tem De evolução na Globo Então acho que isso Também gerou Caraca Será que não é arriscado demais? Qual Se der muito ruim Qual vai ser a consequência Disso Então Teve esse momento De freezing E aí Até foi Eu estou trazendo Sempre as meninas Porque acho que os temas Se conectaram muito Mas a Nini e a Patrícia Falaram disso também A gente Como RH Também tem Que viver o que a gente Está se propondo Então a gente também Tem que arriscar E falar Cara Se errar A gente vai gerenciar isso É isso mesmo Vamos fazer E trazer Coisas novas A gente está Está no mundo novo Não adianta a gente Ficar no mesmo modelo De aprendizagem tradicional É um instrumento Sapo cheio Sendo bem honesta Então Como é que a gente A gente precisa arriscar Fazer coisa diferente A gente precisa testar Outros modelos A verdade absoluta Para uma empresa Não vai ser na outra Obviamente São realidades diferentes Mas a gente tem que ir Testando Se permitindo E ajustando Na verdade Ajustando sempre Achar a fórmula perfeita Depois de amanhã Já não vai ser mais Mas acho que a gente tem Que se permitir E deu certo no canal Rolou Rolou Eu não lembrava Foi muito boa Essa reunião Eu lembro que a gente falou O que você achou Não consigo responder O que eu achei É bom demais Cara É legal ver isso acontecendo Rodrigo Em outros lugares Também A lógica da jornada Até antes de você falar A lógica da jornada A lógica de ter um festival Para a gente É quase É semi-obrigatório Você vai lançar Um projeto de cultura De aprendizagem Não dá para lançar Com oito workshops Não dá para lançar Com o e-learning Tem que ser um monte De coisa Tem que aproveitar Você vê a importância De ter uma plataforma De ter curadoria De ter participação De outras pessoas Então para a gente Fazer Um festival Ou algo Muito diferente Muito destaque E amplo É um baita ponto de partida E o festival em si Já é uma metalinguagem Da cultura Não é Rodrigo? Exatamente Exatamente E você sabe Que tem Além de Globo Que a gente Que a gente Agora Está tão tenso Tem outro cliente Muito querido Do coração Que tem algumas pessoas Aqui inclusive Assistindo Que é a Renner E a gente usou Também como case No ano passado E a gente Deu mais um passo Conrado Esse ano E a Debbie Também Tem a Renner Como cliente Deu mais um passo Também de ousadia Na jornada Desse ano Do final do ano passado Aliás Foi uma jornada Que as pessoas Elas próprias Criavam conteúdo Que todo mundo Ia assistir Ou seja Os próprios líderes Geravam conteúdo Eles tinham o valor Que eles podiam fazer isso Você tinha uma série De Antes do evento Tinha uma série De atividades Que eles Podiam Também cumprir Se eles quisessem Então foi muito legal A gente até Tem um vídeo Não sei se dá tempo De mostrar aí Conrado e Debbie Tem um vídeo Também Tão ótimo Mostra rapidão Acho que esse vídeo É muito legal Para ilustrar Também um outro jeito Além do que a Globo Fez Um outro jeito De fazer essa jornada Tão inspiradora Tão legal O que será Que a inteligência Está tramando Em reunir esses seres Nesse local Essa é a pergunta Eu sempre acreditei Que aquele formato Que todo mundo conhece De um evento De um ou dois dias Era um formato Que não transformava As empresas Como elas acreditavam E aí vai rolar Um evento super legal Da Renner Fora da caixa Os caras estão Desengessando Da maneira De fazer evento Em 2020 A gente criou Um novo formato A gente criou A jornada De aprendizagem Então tem uma lógica Que começou há três meses Com um grupo menor De pessoas Que identificaram Quais que eram As tensões O que atrapalhava A empresa Ser o que ela podia ser A gente dividiu Em 12 grupos Os participantes E eles Construíram As apresentações As soluções Os experimentos Das tensões E daí vai ter um evento Que a gente vai ajudar A construir Mas quem fez o evento Mesmo Foi a própria galera É o que a gente chama Do peak moment Que era a antiga convenção Como é uma jornada Mais longa Agora desembocou aqui Na apresentação Dos trabalhos Na condução Do Murilo Com a participação Do Marcelo Marrom Com a Tânia Mujica Com o Dani Black Clóvis de Barros E tantos outros nomes Uma vibe Que tem uma pegada De leveza Que era o tom Que nós queríamos trazer Para essa jornada Eu vim aqui Descobrir E descobrir o que eu vou fazer Convite É deixar fluir Isso já diz Muito sobre Ser um evento Vivo E ser um evento Que tem abertura Para isso Para o imprevisível É isso que a gente Está fazendo aqui Este evento Foi uma loucura Quase tão loucura Quanto o Festival da Globo Gente, queria agradecer Muito, muito Vocês Vou contar uma história Antes só desse evento Que ele é muito boa Para mostrar o grau De ousadia E de coragem E mais que isso Gente, de confiança Com o parceiro A gente no segundo dia Do evento Chegou O Marcelo Marrom Que estava lá E com uma menina Falei, quem é essa menina Foi ele, né Rodrigo Que trouxe Foi ele, foi ele Eu fui fazer um stand-up Ontem E eu conheci essa menina E ela falou Que era apaixonada Pela Renner Que inclusive Tem uma entrevista Amanhã de emprego Então eu trouxe ela Aqui para ver Maravilhoso Mas ela tem um depoimento Super legal Eu queria trazer ela Para o palco Aí, gente O RH falou Tudo bem E essa menina Deu um depoimento lindo Falou que o primeiro cartão Da vida dela Foi o cartão da Renner E que isso significava Uma autonomia louca E foi um dos momentos Foi um dos momentos Mais legais do evento Repi até agora Lembrar disso Foi muito legal E assim E é um pouco só de A gente é tão organizado O control to coach O abrir mão do controle Envolve curiosidade Envolve coragem Envolve ousadia E esse foi E mesmo tinha uma foto Do menino tocando violoncelo Era um menino Que tinha ido lá para ver Falei assim Você toca Está afim de entrar aqui? Estou Eles ensaiaram 10 minutos E ele tocou uma música E foi lindo Então está aberto Para essas possibilidades É um pouco a postura Do novo RH Do novo TID Marília, Rodrigo Obrigado demais Obrigado por compartilhar Aprendizados, pedras E estamos juntos Daqui a pouco A gente tem a segunda etapa Do festival Beijos para vocês Tchau, tchau 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 Tchau